As imagens mostram as chamas próximas às residências da região do centro de Presidente Dutra. Na mesma cena, vários moradores deixam suas casas temendo o pior. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, a falta de manutenção dos terrenos baldios podem ter contribuído para esse acidente no centro e fizesse com que esse fogo se alastrasse rapidamente. Por sorte e por ter o chamado aceiro lateral, o fogo não chegou até as residências. Eu já estou aqui já, nesse fogo aqui próximo ao cemitério, cheguei aqui, já tem um aceiro aqui pronto, né? Graças a Deus, porque senão eu ia terminar pegando nessas edificações aqui. O fogo está aqui, mas... Aqui praticamente está sob controle, ele vai queimar só nessa parte de dentro. Nós tivemos o acionamento, em meados das 15 horas da tarde, sobre um incêndio que estava ocorrendo num terreno próximo ao centro, na verdade, no centro, próximo ao cemitério daqui de Presidente Dutra. Ele começou pelos conhecimentos técnicos que nós temos, deve ter começado com uma queima de lixo doméstico, né? Não temos certeza e também não conseguimos contactar quem foi o atuante. E esse lixo, ele proporcionou uma queima na vegetação, né? Dentro do terreno, né? Que tinha muita vegetação seca. E com o auxílio do vento, né? Muita incidência de vento aqui que está tendo nesse período, e com o clima seco, né? E altas temperaturas, no período da tarde que a temperatura é mais elevada, o fogo alastrou, né? Pelo terreno, proporcionando risco nas residências que estavam próximas, né? Porque o fogo, quando ele entra em contato com regiões sólidas, ele tira aquela característica dele rígida, né? No caso de um muro, por exemplo, ele vai danificando internamente o muro e ele pode até ceder, né? Que no caso seria uma residência. Mas, graças a Deus e pela boa atuação dos bombeiros, bombeiros civis, bombeiros militares que atuam aqui na cidade de Presidente Dutra, a gente conseguiu debelar aquelas chamas, né? Impedindo que possa ter propagado de residência a residência, né? Então, com certeza, a eficiência do trabalho dos bombeiros foi de grande valia para debelar esse incêndio. Desde que foi instalado em Presidente Dutra, o agrupamento do corpo de bombeiros tem tido muito trabalho. Mesmo com pouca estrutura e poucos homens, a décima companhia vem se deslobrando para atender o grande número de focos de incêndio, a maioria na sede do município. Nós chegamos, já estava somente as chamas, não tinha nenhum cidadão por perto para poder investigar ou fazer algumas perguntas, indagar sobre o caso. E nós só fizemos a debelação mesmo das chamas e conseguimos extingui-las, né? Para evitar esse desastre maior que tinha até cidadãos saindo de suas residências, né? Com medo da propagação das chamas. As altas temperaturas, o vento e a vegetação seca têm contribuído para que o número de ocorrência de incêndios aumentem aqui no município de Presidente Dutra. Só nos últimos dez dias, já foram mais de oito ocorrências envolvendo incêndios, principalmente em terrenos como esse. É verdade. A partir de meados da segunda quinzena do mês de agosto, é um período em que a estiagem prevalece, né? O clima é muito seco, as temperaturas são um pouco mais elevadas e tem a presença de mais incidências de vento, né? Que é a diferença de pressões. E o vento é um grande inimigo nosso, né? Da corporação, em questão de fogo e vegetação. Porque é ele que facilita a propagação das chamas no caso de fogo e vegetação.